O programa a seguir é livre para todos os públicos. Pitadas do tempero. Oferecimento. Cassinos Iguaçu. Showtime. Argentina. De tudo. Home Store. Tudo para presentes. Cascabel JL Shopping. Diversas opções a um passo de você. Bom pessoal, hoje nós temos, vamos fazer um salpicão, porque mesmo no inverno, mesmo na primavera... Não, não! Nós vamos entrar, né? Primavera, é isso mesmo! Mesmo na primavera, nós estamos passando por muito calor. Então nós vamos fazer um salpicão. Isso aqui é extremamente simples. Olha só, ralando a cenoura. Hum! Eu tenho cenoura, salsão que eu achei ali, tem presunto, eu sou salpicão de presunto, eu tenho vinho. Uhum! E tenho óleo. E tenho maionese também. Maionese já pronta. Você pode fazer a maionese. Esses dias eu fiz uma maionese, pessoal. Fiz uma maionese com alho. Foi coisa feia. Foi coisa feia. A coisa deu uma pegada. Ainda bem que a namorada comeu junto, que daí nós dividimos. Mas o bafão ficou... Até o suor do outro dia estava virado em alho. Então não pode exagerar, sabe? Vamos devagar aí. Ó! Uhum! Cuidado no ralador para não ir à ponta do dedo. Entendeu? Delícia! E olha, cenoura faz bem, tem vitamina A, faz bem para a pele, bem para a vista. Uhum! Só mais esse pedacinho para não deixar. Delícia! Delícia é você estar com saúde. Delícia é você estar preparado para fazer uma comida gostosa. Olha só! E aí, eu tenho o salsão. Olha como é que está o salsão. Misturar. Tenho o pimentão, ó, cortado. Vinho. Vinho branco. Deixa eu tirar daqui. A maçã. Pode ser com casca ou sem casca, vamos fazer sem casca. Nossa, me lembro que eu fazia com meus filhos, eu fazia papinha de maçã, comia tudo. Delícia! Por isso que as crianças viviam magra e eu e o gordo. Ó! Cortar em tiras. Bom pessoal, pimenta o quanto quiser, certo? Para o nosso salpicão. Pode ser pimenta branca ou a preta, você que escolhe. Se quiser, se gostar também. Uma pitada de sal. O nosso salpicão. Eu tenho aqui a maionese. Tenho óleo. Vou colocar o óleo. São três colheres de óleo ou azeite que você tiver. Não tem muita frescura não. Olha que delícia! Sabe? E você tem que fazer, viu? Porque ninguém vai querer... Ah, eu adoro cenoura. Eu adoro salsão. Não, você tem que fazer o preparado e as pessoas vão comer. Seus filhos vão comer, suas visitas vão comer. O presunto. Cortadinho. Olha que delícia! E aí a maionese, que é meia xícara. Só para dar um alô. O segredo é mexer. Sai mais para fora do que dentro aqui. Não tem problema, nós somos uma cozinha experimental. Esses dias que eu fui conhecer uma cozinha maravilhosa, daí a mulher falou assim... A gente não cozinha aqui para não sujar. Então para que adianta? O que adianta essa cozinha, minha senhora? A cozinha tem que dar uma debulhada, tem que sujar. Tem que pôr o marido aí para enxugar a louça. Aí que está a confusão. Olha que maravilha! E aí o nosso salpicão. O nosso salpicão já está na fita. Bem pouca maionese, você pode colocar o quanto quiser. Mas daí nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Já vamos preparar e vamos colocar na geladeira e daqui a pouco vamos servir isso aqui. E vai acompanhado com o que você quiser. Então só um pouquinho que agora é geladeira! Hoje é o nosso aniversário de casamento e ela merece uma bela surpresa. Perto de você, existe um lugar onde as luzes sempre brilham e tudo muda em um giro de roleta. Onde a diversão nunca para e a cada momento algo novo lhe surpreende. Um lugar para passar um fim de semana ou simplesmente uma noite perfeita. Para sair da rotina e mergulhar em um mundo de puro entretenimento. Cassino Iguaçu. Um lugar inesquecível. Lu, me diga uma coisa. Nós vamos começar um quadro, esse quadro é bom saber? Porque é o seguinte, nem todas as pessoas podem fazer o que a gente vai falar. Mas é bom saber, certo? Principalmente no início, quando nós vamos começar o nosso trabalho de cozinha, é a lavagem de mãos. Isso mesmo. São pequenas dicas que as pessoas têm que ter o costume, o hábito de estar fazendo em casa mesmo. Não importa se ela está em um restaurante, se ela está no trabalho. Na própria casa, da forma que for, ela tem chance de fazer, de aplicar todas essas dicas que a gente vai estar passando para vocês. Bacana. E agora vem uma... é até fácil de fazer, mas é o seguinte, é a lavagem de mãos. Tem um esquema todo especial. Isso. Nós temos umas técnicas para lavar as mãos, lavar todas as partes. Porque as pessoas costumam lavar só as pontinhas dos dedos. Rápido. Rápido. Vai lá e já lavou a mão. Não. Nós temos que lavar os dedões, os entremeios dos dedos, o antebraço, toda essa área que está em contato com o alimento. Bacana. Bacana. Vamos para a demonstração aí, Mano. Música Você lava o antebraço também? Também. Antebraço, todas as partes. Então, lavamos as costas, as mãos, entre os dedos, o dedão, porque ele costuma ficar muito sujo. E as unhas. Aí a gente... Quando você faz assim no meio, é para lavar as unhas? Isso aqui, a gente lava essa parte do dedo, que costuma ficar sem lavar, da maneira normal. Nós somos aqui em excelente companhia, mas vale essa dica que são simples, mas acompanhe que dia a dia vem um toque tão simples, mas muito bom para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. Legal? Música Oi, pessoal. O dia eu cheguei me exibindo com esse aqui, né? Ai, comprei em Curitiba, tal. Esse aqui não pega nem a pau. Nem isso aqui pega, isso aqui, ó. A revolta, né? Não, esse aqui, ó. Esse aqui vai. Maninho, o nosso salpicão, vou servir para você, meu filho. Que você se comportou, eu te chamei de Joaquim, você não ligou, entendeu? Você não é português, não, mano. Está comigo há anos aí. O Arthur também não é Manuel, Arthur. Você não é Manuel, não. Você não é português, nem um pouco. Inteligentíssimo. Entendeu? Eliane, vocês não acham eles inteligentes, não? Chega a doer, né? Olha, pessoal. Que não falte comida, nem o que beber. Que não falte inteligência, como tem os meninos aqui. Que os caras são uma cultura em pessoa. Mas é uma brincadeira. Mas o nosso desejo. Nosso desejo é que você coma comida boa. Faça comida saudável. Sabe? Não deixe, nem... Não despreze, não jogue fora. Não desperdice comida. Mas o desejo do Pitados e da equipe é que dê tudo certo para você, para a sua família e para todo mundo que está assistindo. A receita vem a seguir. E nós temos certeza. Não vai faltar comida nem bebida para ninguém. Muito obrigado. E até o próximo Pitados, se Deus quiser. 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 Oferecimento. Cassinos Iguaçu. Showtime. Argentina. De tudo. Home Store. Tudo para presentes. Cascabel JL Shopping. Diversas opções a um passo de você.